Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese. Oi, Clemente, bom dia. Bom dia, Marilo, bom dia, ouvintes. Mais uma notícia ruim, hein, Clemente? Vamos falar aqui do governo Bolsonaro, né? Está querendo congelar o salário mínimo? Como é que é essa história, Clemente? Bom, Marilo, está em discussão no Congresso Nacional, como todo ano ocorre, de um lado o orçamento para 2020, mas também no primeiro ano de governo, há uma definição de que o governante tem que apresentar, o governo tem que apresentar para o Congresso o plano plurianual, ou seja, o plano para o país para os próximos quatro anos, momento no qual várias regras de como o governo pretende estruturar o orçamento da União devem ser discutidos e aprovados pelo Congresso Nacional. Então, nesse momento, nós tratamos de discutir no Congresso Nacional tanto o orçamento para 2020 quanto as diretrizes do orçamento para os próximos quatro anos. E também, nesse período, há necessidade do governo apresentar qual é a proposta para a política de valorização do salário mínimo, algo que vem sendo realizado no Brasil desde os anos 2000. Desde 2011, se transformou em uma lei a partir do projeto que a presidenta Dilma encaminhou ao Congresso e o Congresso aprovou. E com essa lei, o governante tem que apresentar junto com o plano plurianual a regra de valorização ou a regra de correção do valor do salário mínimo. Há também no Congresso Nacional, nesse momento, a discussão sobre como o governo implementa o teto de gasto, ou seja, foi aprovado no governo Temer que o gasto do governo federal não poderá ser superior aos valores de 2017 e 2018, e, portanto, o governo não poderá gastar mais do que gastou nos anos anteriores, apesar de suas despesas crescerem, ou muitas vezes, mesmo que a receita tenha melhorado. Tudo isso coloca em discussão todas as contas do governo, e o governo olha para o salário mínimo e está propondo, está discutindo, há um debate apresentado no Congresso Nacional. De um lado, a revisão da política de valorização do salário mínimo, talvez acabando, por iniciativa do governo, com a política de valorização. Portanto, o governo inicialmente falou que somente manteria a correção pela inflação. É isso que, inclusive, está constando agora do projeto de orçamento para o ano que vem. O reajuste previsto é um reajuste que vai de 1998 para R$ 1.039,00, 4,1%, a estimativa da inflação que o governo faz para 2019, portanto, somente recompondo o valor do salário mínimo. Mas há também propostas que começam a aparecer, puxadas pelo presidente, pela Comissão de Constituição, Justiça e Comissão do Orçamento, que trata do orçamento, talvez introduzindo uma regra que diz que quando a crise fiscal, quando o problema fiscal do governo, quando o orçamento do governo tiver problemas, o governo poderá simplesmente congelar o valor do salário mínimo, portanto, nem fazer. Opa, deu um probleminha aqui, congelou um pouco a imagem. De 2020, o salário mínimo constitui com o valor de R$ 998,00. Clemente, deu uma congelada aí na imagem. Você poderia repetir só esse final, essa conclusão dessa sua análise, por favor? Que deu uma congelada. O governo encaminhou para o Congresso, para o orçamento de 2020, propondo somente o reajuste do valor do salário mínimo, saindo de R$ 998,00, para janeiro de 2020, R$ 1.039,00. Isso significa 4,1%, que é o que ele está estimando que será a inflação em 2019. Entretanto, no Congresso, há iniciativas propondo que, diante da crise fiscal, tenha uma regra no orçamento, dizendo que, diante de problemas no orçamento de financiamento, de queda de receita, o governo possa simplesmente congelar o valor do salário mínimo, o que significaria nessa proposta que, em janeiro de 2020, o salário mínimo será novamente fixado em R$ 998,00, sem nenhuma correção. Portanto, tendo, nessa proposta, um arrocho salarial estimado de 4,1%, portanto, deixando de receber um aumento correspondente a R$ 41,00, que é o que o governo está estimando nesse momento. A proposta que está sendo discutida é que isso possa valer por alguns anos, ou seja, não só nesse ano, mas em outros anos, o governo possa manter congelado o valor do salário mínimo. Por exemplo, esse congelamento indicado para 2020 significaria uma economia no orçamento da União da ordem de R$ 37 bilhões e é essa estimativa que o governo quer, talvez, implementar por meio do congelamento do salário mínimo, que significa congelar o salário de quem recebe salário mínimo, mas também os benefícios, como o seguro-desemprego, o benefício de prestação continuada, auxílios que são pagos, por exemplo, auxílio maternidade e outros auxílios que são pagos pelo INSS e outras políticas sociais que têm alguma relação com o próprio salário mínimo. Quer dizer, é uma notícia péssima, né, Clemente? Porque as pessoas vão acabar achatando o salário que recebem e não vai poder girar mesmo a economia, que já está fraca, está parada e realmente lamentável, né, Clemente? Exato, você tem, como você disse, tem duas dimensões fundamentais. A primeira é que significa um arrocho no orçamento das famílias, portanto, há uma perda salarial, uma perda salarial que não é pequena e isso significa, portanto, não dar ao salário a condição de, pelo menos, manter o seu poder de compra. As pessoas vão ter um arrocho salarial. Mas esse arrocho também tem uma consequência macroeconômica, porque a soma do arrocho de todos os salários, como esse feito na economia que o salário mínimo tem, são quase 50 milhões de pessoas que, direta ou indiretamente, têm remuneração vinculadas ao salário mínimo, significa uma perda de receita, uma perda de receita que não será pequena para toda a economia, ou seja, é uma demanda menor, é um poder de consumo menor, se, no geral, a economia consome menos, o crescimento econômico, a produção econômica também diminuirá, porque a demanda, o consumo das famílias caindo, cai também a produção e, portanto, tem um efeito macroeconômico perverso. O que nós precisaríamos, nesse momento, é justamente o contrário, era um sentido de aumentar a capacidade, de melhorar a capacidade de consumo das famílias para que isso animasse a produção econômica e desse também um empurrão importante para a retomada do crescimento econômico. Perfeito, Clemente. Muito obrigada aqui pelas suas informações. Um grande abraço para você. Até mais. Um abraço. Até mais. Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese. Tese. Tese.